Fala galera da Grêmista, fala galera do Grêmio Show, tudo bem com vocês? Eu acho que todos que me acompanham aqui nas plataformas nesses 3, 4 anos sabem que sempre eu prefiro aguardar do que ficar especulando contratações. Mesmo na época do Luizito Soares, eu não fui o que fez vídeos dizendo Luizito Soares está chegando, até porque eu acho meio precipitado. Hoje eu vejo muita gente aí pipocando vários nomes, mas para poder responder o que você está me perguntando eu vou responder aquilo que já é atual no Grêmio, ou seja, que foi de certa forma detalhado e que também os números com relação a contratos nos informam. Vou falar sobre o elenco atual, que é uma reportagem que está no Globo.com uma reportagem bem interessante que fala o que está acontecendo no Grêmio neste momento. Até porque eles tiraram essa semana de folga e eu acho que a partir de hoje dessa data é que esquenta e pode pintar contratações, renovações. Eu acredito que o elenco deve estar sendo observado e as prioridades são nas renovações neste momento. Mas vamos lá, o que está dizendo aqui? Quem chega? Até o momento ninguém foi anunciado. Quem pode chegar? O único nome que foi falado, e até pelo próprio Renato Portaluppi, agora nos dias que ele está de folga, ele falou que conversou com o Davidson, mas não tem nada afirmado. Ou seja, Davidson seria um nome talvez para o ano que vem. Luizito Soares saiu, e agora quem pode sair? Quem pode sair? Ferreira. O atacante até se manifestou dizendo que quer ficar no Grêmio, mas o Grêmio tem a intenção de fazer uma negociação. Talvez pode ter uma reviravolta aí se o Ferreira conversar com o Renato Portaluppi e fique para o ano que vem. Bruno Alves. O zagueiro até o momento falou que não foi procurado pelo clube para fazer a renovação. É um jogador que foi útil na Série B e foi útil esse ano. Sempre suprindo as ausências, ora do Kahneman, ora do Jeromel. Eu acredito que o Grêmio vai tentar renovar, não sei que o salário dele seja muito alto. Gustavinho, que era emprestado pela América, está retornando à América. Kaique vai ter o seu contrato renovado. Tinha o contrato até 2023. Vai ficar no Grêmio. Bruno Vini tem contrato até o final de 2023. Ainda não foi renovado, acredito que não vai ficar no Tricolor. Jeromel tem contrato até o final de 2023. Aí está uma série de especulações. Eu prefiro, como eu falei, aguardar as notícias. Segundo informações que a imprensa está divulgando ou que alguns blogueiros estão falando, o Jeromel não teria aceito a diminuição de salários. Tem contrato até o final de 2023. André Henrique tem contrato até o final de 2023. Já ouvimos que o Grêmio tem intenção de renovar com esse jogador por mais um tempo. E Turbi, contrato até o final de 2023. Provavelmente não vai ter seguimento do seu contrato. Luan. Luan é um caso à parte. Muitos dizem que o Grêmio pensa em fazer um contrato de seis meses para o Luan jogar o Campeonato Gaúcho. Porque não conseguiu mostrar, embora tenha se mostrado um dedicado, não conseguiu atuar em campo. E a gente tem que ver o que vai acontecer. É uma incógnita. Quem já renovou ou quem já tem apalavrado as renovações? Everton Galdino renovou por três anos o tricolor. João Pedro, inclusive já anunciado a renovação do Everton Galdino. João Pedro, lateral direito, acordo encaminhado para renovar mais duas temporadas. Importante a renovação desse jogador. Kahneman. Em agosto, o Grêmio acertou a renovação com o zagueiro até o final de 2025. Então o Grêmio se antecipou na renovação do Kahneman. Kahneman fica conosco ano que vem. Nathan, zagueiro de 22 anos, renovou o contrato até o final de 2026. O Nathan não foi muito aproveitado nesse ano, mas acredito que agora, começando o Campeonato Gaúcho, vai ter chance de mostrar serviço e ser muito útil para o tricolor. Quem volta dos empréstimos? Preste muita atenção e veja se vocês conseguem utilizar ou se vocês acham que daria para utilizar. Rodrigues, zagueiro do São José dos Estados Unidos. Lembra dele? Jogou na lateral em determinada função. O Renato gosta muito desse jogador. Guilherme Guedes, lateral, volta do Ipiranga e do Eixim, se não for novamente emprestado para o Campeonato Gaúcho. É um lateral que talvez possa ser aproveitado. Guilherme Guedes surgiu no Grêmio como uma grande joia. Muitos diziam que era o novo Roger e aí o caminho da carreira dele não foi muito favorável, mas é um jogador que retorna e vai se apresentar no tricolor agora em janeiro, caso não haja um novo empréstimo. O jogador Pedro Lucas retorna do Ceará. O jogador também que foi muito falado na base, diziam que poderia ser um grande titular do Grêmio. Não rendeu aquilo que esperava. Eu mesmo me decepcionei com algumas atuações dele. Foi emprestado para o Ceará, não conseguiu destaque no Ceará e está retornando. Eu acredito que o Pedro Lucas vai ser emprestado novamente. Gabriel Silva, lembra dele? Rapidinho, veloz, no meio de campo, mas em determinado momento meio que se desligava do jogo. Vamos ver o que acontece? Era uma aposta principalmente do Roger, quando estava no Grêmio. E vamos ver o que acontece. Gabriel Silva retorna do Coritiba. Guilherme, esse sim, um atacante que pode ser utilizado. Fez uma boa campanha no Fortaleza, ajudou na Sul-Americana. Tem se destacado por lá, mas parece que o Guilherme nasceu para jogar no Fortaleza. Vamos ver o que acontece, se vai retornar para o Grêmio. Porque quando ele vem para o Grêmio, a gente pega no pé dele, inclusive eu. Muitas vezes aí ele tem até atuações meio desplicentes. Vamos torcer que dê tudo certo e o Grêmio comece a encaixar. Quem subiu da base? Definitivo, Nathan Fernandes. Nathan Fernandes ganhou um contrato profissional. É um jogador que subiu da base nos últimos meses aí. E vai iniciar a temporada brigando pela titularidade no Tricolor. Bom, como eu falei para vocês, as especulações eu acho um pouquinho cedo para mim ficar fazendo vídeo aqui. Até porque vocês devem assistir vídeos em todos os locais. E aí quando for algo efetivo, faço questão de vir aqui falar para vocês. Tem uma especulação rolando sobre a renovação do contrato do Renato Portaluppi. Quem me segue sabe que em determinados momentos eu fui crítico ao Renato. Em determinados momentos eu falo da sua qualidade. Esse número que estão divulgando, eu confesso que prefiro esperar para saber o que falar. Porque qualquer coisa que eu falo pode ser que seja interpretada, que seja por não gostar ou por gostar do Renato. Então, de momento, é o que a gente tem efetivo. E vamos torcer que se resolva a situação de Jeromel, que se resolva a situação de Luan. E que o Grêmio possa começar o ano tranquilinho, tranquilinho. E com um monte de jogadores de nome com capacidade para ser titular chegando. Valeu, tamo junto. Sempre pelo Grêmio, todos pelo Grêmio.